Gustavo, aqui as pastas que vai estar no cartão SD. Essas três que estão em RAR não precisa, mas eu vou enviar para você dentro do cartão SD essa Nintendo DS para o Wii U, que ele converte a jogos do Nintendo DS normal para o formato Wii U. Aí você pode instalar para jogar pelo Luadine, o Luadine está dentro do cartão também. O Luadine vai reconhecer os jogos do Nintendo DS. Eu vou instalar um jogo do Nintendo DS aqui para você também. Para você ver como funciona. Está ok? Vai vir essas pastas. Nessa pasta install é onde você vai colocar o jogo. Quando você baixar o jogo pelo... Você vai colocar o jogo bem aqui, do lado da pasta. Você vai colocar aqui, não coloca dentro da UPSTALL, coloca aqui. Colocou aqui, aí o Wii U vai reconhecer e vai fazer o que eu estava fazendo ali. O programa já instalado. Gustavo, é aqui que você vai baixar os jogos. Está vendo? Bem simples mexer nele. Você vem aqui, clica o nome do jogo que você quer. Vai aparecer um pacoteiro do jogo para você baixar. Aí quando você baixar, eu coloco o desktop, né? Porque ele falou caminho. Ela vai estar nessa pasta data aqui. Aí você entra na USA, que é o áudio americano. Aí vai estar aqui o Games, o Zelda. Se ele tiver DLC, você entra na pasta DLC. Se você não quiser baixar o DLC nem o Updates, você não precisa baixar, tá? Porque ele baixa algo online no videogame. Só que demora pra caramba. Eu prefiro baixar aqui que usa toda a conexão do... Aí pega a pasta update, joga naquela pasta install lá do cartel SD. Pega a pasta lá dentro da pasta DLC, que é a DLC do Zelda. Joga lá pra pasta install também do cartel SD os três. O game também, né? Que é o grande. Aí eu fecho aqui e já era. E é só alegria. Já volto com o vídeo aqui depois que terminar de instalar aqui. Está instalando aqui ainda. Beleza?